Vitória é bem prestes, a gente pensa que muitas vezes a Vitória, ela vem como se a gente estivesse na nossa cama, deitado, aí chega um anjo, uma camacho, ou pergunta, tá tudo bem? Quer suco de laranja, gelado, mais ou menos, é um saluíche, também, vem aqui, tô com cheque, tá lá no cheque, assinado com Jeová direito, é só você preencher e sacar em qualquer agência, mas não, não acontece assim, a Vitória tem o preço, eu quero só lembrar pra você, pra você guardar, ó, você guarda, a Vitória tem o preço de lutas, a Vitória tem o preço de gastar tempo, Vitória é de gastar tempo, minha gente, tá, 30 anos, Jesus gastou pra exercer o ministério de treino, tá, segundo Samuel, capítulo 3, versículo 1, diz que houve guerra prolongada entre a casa de Davi e a casa de Saul, e a casa de Davi prevaleceu, né, mas vai gastar tempo, sabe, tem gente, aposta, que pensa, que da noite que dia pode levantar uma igreja, olha, eu vou levantar uma igreja, e daqui a um ano eu sou apóstolo, sou mais velho, com quantos eu vou levantar, se não dá ele ficar sozinho, é moleque, é ficar com ele, sabe, tem gente que se esboca aí nessa história, então, agora tudo tem tempo, se gasta tempo, pra você conquistar a Vitória, Vitória, determinação, Vitória, tem sofrimento, Vitória, se sofre, se sofre, e parece, para forçar, Vitória, tem demoração, e é isso, pastor, é, mesmo quando a gente perde, uma batalha, pra ganhar uma guerra, tá, até, mesmo quando tem, mesmo quando tem, mesmo quando tem, hoje, o nosso fracasso, é a nossa preparação, para uma grande vitória, é o vinte, de um grande homem de Deus, que eu tenho aprendido com ele, chamado, pastor, Maio Murdoch, ele é um homem muito chato, muito simples, e ele me disse assim, escute isso, pastor, fala paz, os amigos,